Música Atenção meninas, segue o baile, aê! E pobatão, pobatão grandão E pobatão, pobatão grandão E pobatão, pobatão Ai pobatão, meu Deus, pobatão grandão E pobatão, pobatão grandão Ai Pobatão, meu Deus, Pobatão é grandão Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar oriçada Esse dia é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Aê! Aê! 3, 2, 1, solta essa porra! É o Wilson, então vá! Cura o dor, dão bó! Eita! Atenção meninas! Segue o baile! Aê! Ai Pobatão, Pobatão grandão E Pobatão, Pobatão grandão Ai Pobatão, meu Deus, Pobatão é grandão E Pobatão, Pobatão grandão Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar oriçada Vigia a tropa que vai te chamar E você vem rebolando sua fada Aê! 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 3, 2, 1 Solta essa porra! É o Wilson! Vamos lá! Aê! 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 E é rave, caralho, vai se foder, hoje é domingo, porra E é rave, caralho, vai se foder, hoje é domingo, porra Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Dozina é mais baile, agora é rave Dozina é mais baile, agora é rave A ruim, ela é mais baile, agora é rave Dezessete, ela é mais baile, agora é rave Liga a porra do Megatron, aumenta, Eric Esse é lá, tia, eu mandei ele aumentar, porra Bota no último volume Doze, 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 doze ainda é mais baile Agora é rave Dozina é mais baile, agora é rave A ruim, ela é mais baile, agora é rave Dezessete, ela é mais baile, agora é rave Tu já sabe Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Dozina é mais baile, agora é rave Dozina é mais baile, agora é rave A ruim, ela é mais baile, agora é rave Dezessete, ela é mais baile, agora é rave Liga a porra do Megatron, aumenta, Eric Esse é lá, tia, eu mandei ele aumentar, porra Bota no último volume Doze, 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 doze ainda é mais baile Agora é rave Doze, ela é mais baile, agora é rave A ruim, ela é mais baile, agora é rave Dezessete, ela é mais baile, agora é rave Geral com o dedo pro alto, geral com o dedo pro alto Hoje é rave, dormir é um caralho Hoje é rave, dormindo no paralho Geral pro dedo pro alto, geral pro dedo pro alto Hoje é rave, dormindo no paralho Hoje é rave, dormindo no paralho Hoje o parley vai até uma hora da tarde, pô Aê, viadei, pecete, bagulho aí que Bernardo Que o Salatiel me chamou, bagulho se tem que curar, pecete Na da parte bunda, mega trocoma, estralando, pô Tudo jeitão Vem mulher embrazando, mega trocauei, estralando Vem mulher embrazando, mega trocauei, estralando Desce com a bunda, que a parede tá chamando Desce que a tua bunda, a parede tá me chamando Desce que a tua bunda, a parede tá me chamando Novinha safadinha, você vai ficar torta Aqui na quina gostou, você entra na piroca Desce, desce com a borda, com a parede, com a caixão E P7, depois dessa aqui, você obrigada dessa e deu um beck P7, olha que é da hora, joga as piranha, depois ele joga fora Aí P7, bagulho é de que bem nada que o Salatiel me chamou Bagulho tem que colar P7 Tá da parte bom do Megatron como, estralando porra Que jeitão Vem mulher em brasão, do Megatron tá estralando Vem mulher em brasão, do Megatron tá estralando Desce com a borda, com a parede, com a parede, com a chamada Desce com a borda, com a parede, com a chamada Desce com a borda, com a parede, com a chamada Desce com a borda, com a parede, com a chamada Novinha, safadinha, você vai ficar torta Aqui na quina, você entra na piroca Desce, desce com a ponta, com a parede a caixão Desce, desce com a ponta, com a parede a caixão Desce, desce com a ponta, com a parede a caixão Desce, desce com a ponta, com a parede a caixão Pintos e sete, depois dessa aqui O seu brigado até acendeu o beck Pintos e sete, olha que é da hora Doga as piranha, depois ele joga a roda Logo o Eric Bernardo, que o Salatiel me chamou Pra tocar no faredão, tem que ser o Eric Bernardo Pra tocar no faredão, tem que ser o Eric Bernardo Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se subir no paredão, cuidado pra não cair É o comando de som aqui, eu vou ter que citar É o Eric Bernardo, é o Salatiel, é o velho que tá no paredão E no Megatron, é o Elan Conhece o Megatron? Toma cuidado, não sabe no paredão Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se cair no paredão, 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 se cair no p Hoje o baile ta lotado, eu vou te falar mulher Não da pra sair agora, eu vou te comer em pé Eu vou ter que te comer em pé Eu vou ter que te comer em pé Eu vou ter que te comer em pé Balei tá lotadão, moleque Eu vou ter que te comer em pé Eu vou ter que te comer em pé Eu vou ter que te comer em pé Tá ligado esse pick, moleque? Se cair meu pé tá aqui Se cair meu pé tá aqui Se cair meu pé tá aqui Tá aqui, tá aqui Se cair meu pé tá aqui Se cair meu pé tá aqui Se cair meu pé tá aqui Tá aqui, tá aqui Pra tocar no paredão, tem que ser o Salatiel Pra tocar no paredão, tem que ser o Eric Bernardo Pra tocar no paredão, tem que ser o Rafa Reginaldo Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se subir no paredão, cuidado pra não cair É o comando de som aqui, eu vou ter que citar É o Eric Bernardo, é o Salatiel É o Veltar no paredão E no Megatron, é o Elan Conhece o Megatron? Toma cuidado, não sabe no paredão Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se cair meu pão tá aqui 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 Hoje o baile tá lotado, eu vou te falar mulher Hoje o baile tá lotado, tá ligado na GJTC? Hoje o baile tá lotado, eu vou te falar mulher Não dá pra sair agora, eu vou te comer em pé Eu vou te comer em pé, eu vou te comer em pé Eu vou te comer em pé, baile tá lotado, moleque Eu vou te comer em pé, eu vou te comer em pé Eu vou te comer em pé, tá ligado nesse pick, moleque Se cair meu pé tá aqui, se cair meu pé tá aqui Se cair meu pé tá aqui, tá aqui, tá aqui Se cair meu pé tá aqui, se cair meu pé tá aqui Se cair meu pé tá aqui, tá aqui, tá aqui E aí Megatron, deixa a putaria fluir do jeito que a favela gosta A favela quer putaria, a favela pede putaria Megatron E aí DJ Marcelo, deixa a mandelada, mandelada DJ Marcelo tá tocando Mais uma DMM, é o menor do Mandelão Aqui no 12 do Zinga tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou fuder com essa novinha, atrás do Megatron Aqui no 12 do Zinga tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou fuder com essa novinha, atrás do Megatron Vou fuder com essa novinha, atrás do Megatron Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro buelã que ele bota no bucetão Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro buelã que ele bota no bucetão Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro buelã que ele bota no bucetão E aí Megatron, deixa a putaria fluir do jeito que a favela gosta A favela quer putaria A favela pede putaria, Megatron E aí DJ Marcelo, deixa a mandelada, mandelada DJ Marcelo tá tocando Mais uma DMM, é o menor do Mandelão Aqui no 12 do Zinga tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou fuder com essa novinha, atrás do Megatron Vou fuder com essa novinha, atrás do Megatron Vou fuder com essa novinha, atrás do Megatron Aqui no 12 do Zinga tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou fuder com essa novinha, atrás do Megatron Vou fuder com essa novinha, atrás do Megatron Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro buelã que ele bota no bucetão Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de quatro buelã que ele bota no bucetão Vai, bota a mão no chão, vai, bota a mão no chão Fica de quatro, boelã que ele bota no bolso e não DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabo com ela Novinha, deixa eu falar, hoje o GW te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, ai caralho, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, check na cara Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabo com ela Novinha, deixa eu falar, hoje o GW te pega e te arrasa Ela quer leitada, 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 ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, check na cara Never treat your mother bad, never make her son Take your mother happy and glad she never wish you bad DJ Henrique de Ferraz Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabo com ela Novinha, deixa eu falar, hoje o GW te pega e te arrasa Ela quer leitada, 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 ela quer leitada, check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, check na cara Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano é rico e que acabo com ela Novinha, deixa eu falar, hoje o GW te pega e te arrasa Never treat your mother bad, never make her son Take your mother happy and glad she never wish you bad DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Perraz Perraz Vai mexendo a banda Vai mexendo a banda No ritmo do pá Tá com as amiga embrazada no baile Se pá, vai voltar de manhã Vai se jogando no chão e não para Só tem um bondão no ritmo do pá Hoje tá suave, aqui na favelinha Só o uísque no copal E várias novinhas Que dança junto com a amiga Até quatro da manhã Vai mexer a banda No ritmo do papá No ritmo do papá Faz uma nova Não adianta copiar Porque o A.C.N.K. é o cria É o cria que vocês copiam Vai mexendo a banda No ritmo do papá Vai mexendo a banda Vai mexendo a banda No ritmo do pá Tá com as amiga embrazada no baile Se pá, vai voltar de manhã Vai se jogando no chão e não para Só tem um bondão no ritmo do pá Desce o bondão no ritmo do pá Pico o bondão no ritmo do pá Hoje tá suave, aqui na favelinha Só o uísque no copal E várias novinhas Que dança junto com a amiga Até quatro da manhã Vai mexer a banda No ritmo do papá No ritmo do papá É o Rafa 22 Entendeu? Vem DJ P7, mano Esse moleque aí É cria de favela Vem Vem foder com o P7 Vem mulher não se acanha Vem sentar na pica do 22 Senta, vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem pro ver, vem me mama Eu sei que tudo não se acanha Então vem mamar o P7 De muita puta lá envolvida nesse nome Parada Vem roda com o P7 Samuente com o P7 Samuente com o P7 Tem jeito 2018 é o ano do moleque Segura É muito grave pra bater Ela vem aqui pra ruinha, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Elipa, só pra borrar o batom Ela vem pra Mitroponte, só pra borrar o batom Viva a varinha, ela vai com a buceta na pica Ela desce na pica, ela sobe Vai pedir que persegue, que hoje ele tá forte Desce com sete velos, que hoje ele tá forte DJ P7 mano, esse moleque aí é cria de favela P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Vem foder com o P7, vem molhando alcia a canha Vem sentar na pica do 22, senta, vem pera Vem pera, vem pera, vem por ver, vem me mama Eu sei que tudo não se acanha, então vem mamar o P7 De puta puta ali envolvida nesse nó Com o P7 não tem jeito, 2018 é o ano do moleque, segura É muito grave pra bater, ela vem aqui pra ruinha Só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Elipa, só pra borrar o batom Ela vem pra Mitroponte, só pra borrar o batom Viva a varinha, ela vai com a buceta na pica Ela desce na pica, ela sobe Vai pro DQ P7, hoje ele tá forte Desce com o P7 velho, hoje ele tá forte O P7 não tem jeito, 2018 é o ano do moleque É Murilo MT, é DJ Guina, é ritmo dos fluxos Aí ritmo dos fluxos, vem no ritmo rapidinho do Guina assim ó Tu quer pirocada na buceta, vem que hoje tu vai ter Vai ficar toda tremendo de tanto eu fudei você Vai ficar toda tremendo de tanto eu fudei você Tu quer pirocada na buceta, vem que hoje tu vai ter Vai ficar toda tremendo de tanto eu fudei você Ela vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo.. Ela jogando a porra, horizontal, do teu caco, cabeça no pé Ela vem tremendo, vem tremendo... Ela jogando a porra, horizontal, do teu caco, cabeça no pé lá dentro Ela vem tremendo, vem tremendo... No ritmo do professor Girafales assim E aí DJ Guina! Fala com o trem, fala! Fala com o trem, fala! Tu quer pirocada na buceta? Vem que hoje tu vai ter Vai ficar toda tremendo de tanto eu fudei Vai ficar toda tremendo de tanto eu fudei você Tu quer pirocada na buceta? Vem que hoje tu vai ter Vai ficar toda tremendo, de tanto eu fudei você Ela vem tremendo, vem tremendo Ela vem tremendo, vem tremendo Ela jogando a porra, solta teu caca cabeça no pau lá dentro Ela vem tremendo, vem tremendo Ela vem tremendo, vem tremendo No ítimo do professor girafales assim ó Ah, tá, 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 tá De sarra pra balançar Ah, 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 balançar Ah, 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 tá, 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 tá De sarra pra balançar De sarra pra balançar Ah, ah, balançar De sarra pra balançar De sarra pra balançar E aí, DJ Guina Fala com o Tren Fala Vai com o Tren É putaria nessa porra É da porra Vai novinha, vai sentando devagar na cabeça Vai sentir meu piro na buceta É putaria, é putaria É putaria nessa porra Joga a moeda pro alto Vamos ver se tu tá com sorte Joga a moeda pro alto Vamos ver se tu tá com sorte Te declara, tomei mama e coroa A gente pode, 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 pode Te declara, tomei mama e coroa A gente pode, te declara, tomei mama e coroa A gente pode, 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 pode Fode meu pau de bigode E aí, DJ Gui, mano Fala com o treino, fala O galo de SP não tem jeito, DJ e Guina, essa aí vai ser aquele beatzinho Combo Pai novinha, vai sentando devagar na cabeça, vai sentir meu piro na buceia É putaria, é putaria, é putaria nessa porra Pai novinha, vai sentando devagar na cabeça, vai sentir meu piro na buceia, é putaria Pai novinha, vai sentando devagar na cabeça, vai sentir meu piro na buceia É putaria, é putaria, é putaria nessa porra Joga a moeda pro alto, vamos ver se tu tá com sorte Joga a moeda pro alto, vamos ver se tu tá com sorte Me dê cara, tu me mama e coroa, a gente pode, 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 pode Me dê cara, tu me mama e coroa, a gente pode Me dê cara, tu me mama e coroa, a gente pode Me dê cara, tu me mama e coroa, a gente pode, 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 pode Ela viu os moleque passando, viu que os cara tá bonitinho Me chamou as amigas e já tá na maldade Do Pia e do Novinha, é o Novinha da praça, porra Tá, esse ano que vai entrar na minha vida, mas aqui é só uma noite inteira Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica Ela viu os moleque passando, viu que os cara tá bonitinho Chamou as amigas e já tá na maldade Do Pia e do Novinha, tá, esse ano que vai entrar na minha vida, mas aqui é só uma noite inteira Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica Peita, mas peita, é ele mesmo, se ele tá vindo, tá ligado É o melhor que tá tendo Ela viu os moleque passando, viu que os cara tá bonitinho Chamou as amigas e já tá na maldade Do Pia e do Novinha, é o Novinha da praça, porra Tá, esse ano que vai entrar na minha vida, mas aqui é só uma noite inteira Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica Peita, mas peita, é ele mesmo, se ele tá vindo, tá ligado Toma a pica, pica interesseiro e toma a pica ... ... Ela quer dar no meio da rua Quer ficar toda nua É ela que quer dar Quero ver falar agora Ela quer dar no meio da rua Quer ficar toda nua Quer ficar toda nua Toma, toma, toma Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Eu puxo seu cabelo Segurando na sua nuca Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda É no beco da favela que rola aquela aventura Se tu encontrar o céu minho Vai achar o que tu procura Hoje o diguinho vai te levar à loucura Entendeu, sua puta? Toma, toma sua vagabunda 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 Já que é uma foda que tu quer Hoje eu vou te fuder Ela quer dar no meio da rua Quer ficar toda nua É ela que quer tá Quero ver, fala agora Ela quer dar no meio da rua Quer ficar toda nua Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Eu puxo o seu cabelo Segurando na sua nuca Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda É no beco da favela Favela que rola aquela aventura Se tu encontrar o seu minho Vai achar o que tu procura Hoje o diguinho Vai te levar a loucura Entendeu sua puta? Toma, toma sua vagabunda 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 Tá estourada no baile É sucesso na favela Catuca, catuca ela Catuca, catuca ela Essa cadeira é minha donzela Catuca, catuca ela Catuca, catuca ela Catuca, catuca ela Essa cadeira é minha donzela Catuca, catuca ela Catuca, catuca ela Catuca, catuca ela Essa cadeira é minha donzela Vai bunda no chão, sobe roçando a xerequinha Tá estourada no baile, é sucesso na favela Tá estourada no baile, é sucesso na favela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, essa cadela é minha donzela Vai bumbum, vai bumbão, vai bumbum, vai bonzinha Desce, vai bunda no chão, sobe roçando a xerequinha Eu pica, eu foda, eu pica, eu foda Indecisa pra quem vai se eu tá na pico Indecisa pra quem vai se eu tá na pico Escolhe se quer sentar, escolhe se quer chupar O Rafa funcionante é o Eric e o Tiago Opção de escolha, nossa boca é porra Opção de escolha, pra tu sentar na rola Opção de escolha, nossa boca é porra Opção de escolha, pra tu sentar na rola Opção de escolha, nossa boca é porra Opção de escolha, pra tu sentar na rola Machuca o pau que tu senta, dia 4 tu fica e me chupa Escolhe os malaga, que é os malaga que pagunça Escolhe os malaga, que é os malaga que pagunça Machuca o pau que tu senta, dia 4 tu fica e me chupa Machuca o pau que tu senta, dia 4 tu fica e me chupa Machuca o pau que tu senta, dia 4 tu fica e me chupa Machuca o pau que tu senta, dia 4 tu fica e me chupa Escolhe os malaga, que é os malaga que pagunça Escolhe os malaga, que é os malaga que pagunça Indecisa pra quem vai sentar na pico Indecisa pra quem vai sentar na pico Escolhe se quer sentar, escolhe se quer chupar O relacionamento é o Erickingo e o The如果 Opção de escolha, nossa boca é porra Opção de escolha, pra tu sentar na rola Opção de escolha, nossa boca é porra Opção de escolha, nossa boca é porra Opção de escolha, nossa boca é porra Opção de escolha, pra tu sentar na rola Machuca o pau que tu senta, dia 4 tu fica e me chupa Escolhe os malaga, que é os malaga que pagunça Machuca o pau que tu senta, dia 4 tu fica e me chupa Escolhe os malaga, que é os malaga que pagunça Escolhe os malaga, que é os malaga que pagunça É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão Vem pro trecho, mozão Vem pro trecho, mozão O resumão é pouca ideia, é beco e calcinha no chão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmão É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau É pau, 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 é pau no xerecão É pau no xerecão Querem encostar pro baile de rua Sempre a procurar de uma cachorrada é o seguinte Então senta na vara, vai Ou relaxa e toma uma bala Vai, então senta na vara Relaxa e toma uma bala Vai, então senta na vara Relaxa e toma uma bala Os cara tá pedindo na favela, né? O cara tá no toque do mega, né, Tenzin? Esse é o baile das casinha, Marconi, Uinha E o doze do Singa Tudo do lado e do outro Ela senta na pica de um Top na pica de outro Ela senta na pica de um Top na pica de outro Ela senta na pica de um Top na pica de outro Mano, Tenzin, o Cogida tocando Hoje rola social Novinha, batica, tchaca no pau Covinha, batica, tchaca no pau Covinha, batica, tchaca no pau Essa latinha é o Eric, Bernardo e ele que tá no toque do pai Quem encosta pro baile de rua? Você é pra procurar de uma cachorro É o seguinte Então senta na vara, vai Ou relaxa e toma uma bala Vai Então senta na vara Relaxa e toma uma bala Vai Então senta na vara Relaxa e toma uma bala Olha, os cara tá pedindo na favela, né? O cara tá no toque do mega, né, Tenzin? Esse é o baile das casinha, Marconi, Uinha E o doze do Zinga Tudo do lado e do outro Ela senta na pica de um Top na pica de outro Ela senta na pica de um Top na pica de outro Ela senta na pica de um Top na pica de outro Mano, Tzinho, Cogida tocando Hoje rola social Ovinha, batica, tchaca no pau Ovinha, batica, tchaca no pau Ovinha, batica, tchaca no pau Esse é o ritmo dos fluxos, parceiro Passe a respeitar que nós tá de frente da hierarquia Embrasadão, escopão na mão Que ela desce até o chão É o DJ KR3, é a nova sensação Quem é? KR3 Moleque é sujeito, homem O cara que te pega, que te come Depois some Ô moça Tu tá na brisa Na onda da maconha Ela quer sentar na minha pica Caralho Ô moça Tu tá na brisa Na onda da maconha Ela quer sentar na pica Mas então senta Gostosa Vai sentando Vai de lado Vai, vai Cassite Caralho Cassite Caralho Cassite Que quando a quica de cata Vai mulher Cassite Caralho Cassite Caralho 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 E aí DJ KR3 Tá lançando mais uma danada Embrasadão Escopão na mão que ela desce até o chão É o DJ KR3 É a nova sensação Quem é? KR3 Moleque é sujeito, homem O cara que te pega Que te come e depois some Ô moça Tu tá na brisa Na onda da maconha Ela quer sentar na minha pica Caralho Ô moça Tu tá na brisa Na onda da maconha Ela quer sentar na pica Mas então senta Gostosa Vai quicando Vai de lado Então senta Gostosa Vai sentando Vai de lado Vai, vai Cassite Caralho Cassite Caralho Que quando a quica de cata Vai mulher Cassite Caralho Cassite Caralho 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 E aí DJ KR3 Tá lançando mais uma danada E aí DJ KR3 Tá lançando mais uma danada Pra barulher na favela toda, né? Afronta não Tá? Afronta não Se vier bater de frente Vai tomar pirocadão Afronta não Afronta não Se vier bater de frente Vai tomar pirocadão No bocetão Afronta não Tá? Afronta não Se vier bater de frente Vai tomar pirocadão Ávens Joga, joga, buceta, pra cá 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 Cosme qualidade Flare C war Mo P By Vem fundraising Tá falando pra o caralho, eu não quero ouvir besteira Foi a primeira vez que nos vimos e ficamos E eu já me apaixonei Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá uma buceta Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá uma buceta Vai, sua perriqueira Vai, sua perriqueira Que o que ti só quer resumo O que ti não quer perriqueira Então vai, sua perriqueira Vai, sua perriqueira Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá uma buceta No movimento que o sol vai tocando A bunda da novinha vai no chão Vai do chão Vai do chão No movimento que o sol vai tocando A bunda da novinha vai no chão Vai do chão Vai do chão Vai do chão Vai do chão E aquele pontinho sacana Pra putaria conversar, cara É, esse pontinho mesmo Esse pontinho mesmo Beats ensalada A barulha não fazê-la toda, né A barulha não fazê-la toda, né A barulha não fazê-la toda, né E aí, Quintinho É a nova geração Nem preciso falar de novo, né, pô Ixi, tá chapando o DH Não, 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 deixa o bagulho mandelado, caralho Mandelado Ixi, é disso que eu tô falando, mano Mandelado intimado pra barulhar em toda a favela Pra solteira de plantão putaria que tem de monte Ai, tá excitante Ai, tá excitante Ai, tá excitante Vendo essa novinha descendo da bunda grande Ai, tá excitante Ai, tá excitante Vendo essa novinha descendo da bunda grande Vai pro baile da 17, lá pro 12, eu esperante Vai lá parma coni, atrás de traficantes Ai, tá excitante Ai, tá excitante Vendo essa novinha descendo da bunda grande Ai, tá excitante Ai, tá excitante Vendo essa novinha descendo da bunda grande Vamos fazer um negócio então, eu e você, tá? Vamos combinar assim, eu te excito e tu me excita Vamos combinar assim, eu te excito e tu me excita Ui, que maravilha Ui, que maravilha As novinha do baile gostam de sentar na pinta Ui, que maravilha Ui, que maravilha As novinha do baile gostam de sentar na pinta Ui, que maravilha Ui, que maravilha As novinha do baile gostam de sentar na pinta Hoje é pau na tcheca Pau na perereca Pau em todas essas putiane da favela Hoje é pau na tcheca Pau na perereca Pau em todas essas putiane da favela Hoje é pau na tcheca, pau na perereca Pau em todas essas botiane da favela Deu três horas e eu tô no mão da fora do normal Nas meninas da Marconi, é pau Nas piranha aqui do doze, é pau Nas cachorra das casinha, é pau Nas piranha da dezessete, é pau Nas piranha do esperante, é pau ORI OI 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 Olha a potência do osão do Scala, que isso Passar pelos vagabundo instigando e não dá nem um oi é foda né Quero ver eu falar com o Norra, bota a cara, porra, corpo sensual todo da academia, ela passa no baile geral mexendo, tá excitando o baile todo e tá nevendo, ela é gostosa pra caralho, e eu vou ter que dizer, e o que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer, o que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer, tá olhando pra mim? Olha pra mim que eu tô vendo você, o que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer, o que que ela é? Ela vai jogar lá na Marconi, vai jogar de perna aberta, vai jogar pro Didi Carlinhos, vai jogar de perna aberta, ela passa jogando a Jereca, passa caralho e porra, passa jogando a Jereca, passa, passa jogando a Jereca, 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 passa jogando a Jereca. Tá excitando o baile todo e tá nevendo Ela é gostosa pra caralho e eu vou ter que dizer E o que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer O que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer Tá olhando pra mim? Olha pra mim que eu tô vendo você O que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer O que que ela é? Gostosa e eu vou ter que comer Dolin, 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 Dolá As piranha lá da Marconi vem jogar perereca Dolin, 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 Dolá As piranha da casinha vem jogar perereca Dolin, 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 Dolá As piranha da 17 vem jogar perereca Aê, tá fazendo um barulho imenso na cidade, hein? Aê, é o DJ Carlin, caralho! O bagulho é sério, meu Putaria de verdade, concentrada, tá ligado? As que gostam, gostam As que não gostam, tá ligado? Aê, só olha de longe, tá ligado? Se quiser chegar de perto, pode chegar Moleque não morde não Ele é brabo, mas não morde não, tá ligado? Aê! Esse é o DJ Miltinho Esse é o Alas de NK Esse é o DJ Terzinho Esse é o DJ Henrique de Ferraz Eles tão mais pedido que senha de wi-fi Pra começar que o bagulho tá legal Pra começar que o bagulho tá maneiro Vai ser entrando na piroca sem medo 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 Vem, vem, vem Desseca, sereca sem pressa E não faz o que eu tô te pedindo Vem, desseca, sereca sem pressa E não faz o que eu tô te pedindo Tente a potência do pau penetrando Tente a potência da piroca saindo Sente a potência do pau penetrando Sente a potência da piroca saindo Ai, 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 ai Vai ser entrando na piroca sem medo Ai, 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 ai Vai ser entrando na piroca sem medo Só vincadão, vincadão, vincadão Só vincadão, vincadão, vincadão Essa rapiranha que fica de quatro Com a bunda pro alto, eu vou no paredão Só vincadão, vincadão, vincadão Só vincadão, vincadão, vincadão Sabes que Willis a rapiram e a biclica de em quatro Então acabou tipo alta, mano no paredão Essa é tudo puta, é tudo puta, é tudo, puta, é tudo Essa é tudo puta, é tudo puta, é tudo, puta, é tudo Essa é tudo puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo Esse é o DJ Mil Tinho Esse é Wallace M.K. Esse é o DJ The Rio Esse é o DJ Henrique de Ferraz Eles tem mais pedido que cena de hi-fi Pra começar que o bagulho tá legal, pra começar que o bagulho tá maneiro Vai ser entrando na piroca sem medo, vai ser entrando na piroca sem medo Vai ser entrando na piroca sem medo Vai ser entrando na piroca sem medo Vem, vem, descareca, sereca, sem pressa Então faz o que eu to te pedindo Em descerca se é negra sem pressa Então faz o que eu estou te pedindo Sente a potência do pau penetrando Sente a potência da briga saindo Vai, 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 vai vai, 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 vai vai, vai, vai Só o vincadão, vincadão, vincadão Só o vincadão, vincadão, vincadão Sarra piranha que fica de 4, cabuna pro alto, eu vou no paredão Só o vucadão, vucadão, vucadão Sarra piranha que fica de 4, cabuna pro alto, eu vou no paredão Puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferro Isso, a Globo não mostra E pinaertão, pula e desce que o Henrique vai mandar E pinaertão, pula e desce que o GW vai mandar E te madra pra novinha que ela vão ficar malucas A sequência vai começar Zumba, 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 zumba Cibaragatumba, zumba, zumba Cibaragatumba, zumba, zumba Caramba quem disse que perenega não dança, tá muito enganado Perenega tá no baile, caramba, perenega tá pulando Que isso, perenega tá querendo, ah ah, a perenega tá pulando Pai, perenega tá no baile, caramba, perenega tá pulando Que isso, perenega tá querendo, ah ah, a perenega tá pulando Essa é foda hein, essa é foda hein Aperta que é bicho solto, aperta que é bicho solto Aperta o meu só que engole, engole o meu garoto Aperta que é bicho solto, aperta que é bicho solto Aperta o meu só que engole, engole o meu garoto Atenção Rani, essa você vai ter que escutar com a mão no joelho, tá bom? Mas perigosa no baile, essa tá o crime A partir do momento que o Emmanuel Henrique de Ferraz mandar Você vai botar a mão no joelho, vai mirar e atirar Pode vir, que vai começar a sequência da machucação Vamos que vamos Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Empina só o povo e desce que o Henrique vai mandar Empina só o povo e desce que o GW vai mandar E te manda pra novinha que ela vão ficar maluca A sequência vai começar Caramba, quem disse que o Perenega não dança, tá muito enganado Perenega tá no baile, caramba, Perenega tá pulando Que isso, Perenega tá querendo Ah ah, a Perenega tá pulando Vai, vai Perenega tá no baile, caramba, Perenega tá pulando Que isso, Perenega tá querendo Ah ah, a Perenega tá pulando Vai, vai Essa é o foda, hein, essa é o foda, hein Aperta que é bicho solto Aperta que é bicho solto Aperta o meu soco, engole, engole o meu garoto Aperta que é bicho solto Aperta que é bicho solto Aperta o meu soco, engole, engole o meu garoto O sabor tá no teu copo, você tá ligado E tava no baile, dançando na manha Vai, novinha, sentando pra tropa Quicando a buzida, quicando na roda Perenega, 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 perenega Novinha, tu se arregoia Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Paralho, safado, hein Movimenta, movimenta, movimenta 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 E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando a piranha com sede, que é mal, hein, filho? Tá botando o teu copo, você tá ligado E tava no bali, dançando na manha Vai novinha sentando, patroa quicando a porcida, quicando na roda Péteras, 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 novinha tu se arrepanha Movimenta, 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 caralho, isso é foda, hein Péteras, 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 péter E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranhas com sede, tu é mal, hein, filho? Mas as favelas, todos fluxos de rua, já sabe, né, DJ Douguinhas, vai, é ele de novo, hein? Hoje ela tá no pique, vai no ouvir, ela sentou rolos, vai no ouvir, ela tá embrassada, ela tá surtada no pique, na foz, quando o Douguinhas escondida tocando, olha ela se sentindo, ela vai... Contraindo, a xereca descendo e subindo, ela vai... Contraindo, a xereca descendo e subindo, agressiva, sedutora, vai no ouvir, acabando pra tu, DJ Douguinhas, cogida no cano, ela quer vencer o bumbum, vai no ouvir, empinando pra tropa, o DJ W vai lançar pra tu, vai me agredir com a xereca na ponta do meu peru, vai me agredir com a xereca na ponta do meu peru, vai me agredir com a xereca na ponta do meu peru, Vai me agredir com a xereca na ponta do meu peru Hoje ela tá no pique, vai no ouvir, ela sentou rolos, vai no ouvir, ela tá embrassada, ela tá surtada no pique, na foz, quando o Douguinhas escondida tocando, olha ela se sentindo, ela vai... Contraindo, a xereca descendo e subindo, ela vai... Contraindo, a xereca descendo e subindo, agressiva, sedutora, vai no ouvir, acabando pra tu, DJ Douguinhas, cogida no cano, ela quer vencer o bumbum, vai no ouvir, empinando pra tropa, o DJ W vai lançar pra tu, vai me agredir com a xereca na ponta do meu peru, vai me agredir com a xereca na ponta do meu peru, Vai me agredir de cá, tchereca na ponta do meu peru Vai me agredir de cá, tchereca na ponta do meu peru Vai começar mais uma sequência pra mulheres acabar Vai começar mais uma sequência, tchereca na ponta do meu peru As amigas se juntaram pra querer me provocar O Tzinho tá tocando e lançamento eu vou mandar Os ZW mandando pra tu, pra navia que cara se entrega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai querido, empina a polpa que eu sei que a moda pega A partir de agora começou esfrega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, 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 vai Vai começar, vai começar DJ Tzinho é o bravo de novo Vai, 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 vai começar, vai começar As amigas se ajuntaram pra querer me provocar O Tzinho tá tocando e lançamento eu vou mandar O ZW mandando pra tu, pra novinha que cara não se entrega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, querido, empina a poupa que eu sei que a moda pega A partir de agora começou a esfrega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Vai, desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Desce de perna aberta, de mão dada com a tua colega Tá gravando? Não tô te ouvindo, me acompanhe Não passou pau na moral bem firme Cala a boca e mama, mami não para não Só vai tirar a boca do pau pra vim sentar com o pepeca Cala a boca e mama, mami não para não Só vai tirar a boca do pau pra vim sentar com o pepeca A roça só tá na piroca, a roça só tá na piroca A roça só tá na piroca, na minha piroca tua roça solta A roça só tá na piroca, a roça só tá na piroca A roça só tá na piroca, na minha piroca tua roça solta A putaria rola solta no fluxo da favela A putaria rola solta no fluxo da favela Então senta de perna aberta, senta na piqueireta Ela 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 senta de perna aberta, senta na piqueireta E aí DJK R3, tá lançando mais? Vamos lá de ouvir, vamos lá de ouvir Não passa o pau na moral bem firme Não passa o pau na moral bem firme Não passa o pau na moral bem firme Não digo, te digo o que te disse Não passa o pau na moral bem firme Não faço pau na moral bem firme, cala a boca e mama Mami não para não, só vai tirar a boca do pau Pra Vicente tá com o pepecao Então cala a boca e mama, mami não para não Só vai tirar a boca do pau Pra Vicente tá com o pepecao A roça só tá na piroca, a roça só tá na piroca A roça só tá na piroca, na minha piroca Tua roça soca, a roça só tá na piroca A roça só tá na piroca, na minha piroca Tua roça soca, a roça só tá na piroca A roça só tá na piroca, na minha piroca Tua roça soca A putaria rola, solta no fluxo da favela A putaria rola, solta no fluxo da favela Então senta de perna aberta, senta na piquereta Ela senta de perna aberta, senta na piquereta Ela senta de perna aberta, senta na piquereta Ela senta de perna aberta, senta na piquereta Pra deixar ela louca, tá que lança, tá que whisky, tá que maconha e balinha Botei a mão no bolso e vi que não tinha camisinha Fudei postou, que que eu faço, que que eu faço, o que que eu faço? Só uma passadinha na xereca da novinha 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 Assim ela fica louca, assim ela entra no clima Assim ela me pede pra botar sem camisinha Só uma passadinha na xereca da novinha Só uma passadinha na xereca da novinha Só uma passadinha na xereca da novinha MEC é trefe com a novinha, no meio do baile Segue sua vontade dentro da comunidade Mec é trefe com a novinha no meio do baile Segue sua vontade dentro da comunidade Pra deixar ela louca, traquei lança, traquei whisky, traquei macon e balinha Bota a mão no bolso e vi que não tinha camisinha Fudei posto, o que eu faço? O que eu faço? Só uma passadinha na xereca da novinha Só uma passadinha na xereca da novinha Assim ela fica louca, assim ela entra no clima Assim ela me pede pra botar sem camisinha Só uma passadinha na xereca da novinha Mec é trefe com a novinha no meio do baile Segue sua vontade dentro da comunidade Segue sua vontade Segue sua vontade dentro da comunidade Segue sua vontade dentro da comunidade Mec é trefe com a novinha no meio do baile Segue sua vontade dentro da comunidade Segue sua vontade Segue sua vontade dentro da comunidade Segue sua vontade dentro da comunidade Segue sua vontade dentro da comunidade Atenção queridas Meninas de plantão Vai começar a sequência, tá? Caramba! Pipe na polpa e segue o baile Essa menina quando chega geral perde a noção Olha ela rebolando sustentando a posição Dá pra linha de maquinha pra geral enlouquecer O seu corpo tatuado Ela vai desenvolver Todo mundo passa mal Ela não tá nem aí Na melhor forma ela se joga sensualizando pra mim Que isso, hein? Segura o rolo compressor Com todo vapor da garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo compressor Com todo vapor da garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo compressor Com todo vapor da garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Vai, 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 vai Vai garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Vai, 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 vai Vai garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Essa menina quando chega geral perde a noção Olha ela rebolando sustentando a posição Dá palinha de marquinha pra geral me enlouquecer Com seu corpo tatuado Ela vai desenvolver Todo mundo passa mal Ela não tá nem aí Na melhor forma ela se joga sensualizando pra mim Que isso, hein? Segura o rolo compressor Com todo vapor da garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo compressor Com todo vapor da garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo compressor Com todo vapor da garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Vai, 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 vai Vai garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Vai, 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 vai Vai garota popozuda Mexe, mexe, meu amor Eu achei que o de queridão fosse foda Mas ele não é foda, ele é muito foda Mas ela tá cheia de fogo, ela tá cheia de tesão Querendo se envolver com dois, quer o Danny, quer o Lindão Ela tá cheia de fogo, ela tá cheia de tesão Querendo se envolver com dois, ela quer o Danny, ela quer o Lindão Amassapira Catão, amassapira Catão Por dentro do bucetão Amassapira Catão, amassapira Catão Amassapira Catão, amassapira Catão Chego de que ele não fosse foda, mas ele não é foda, ele é muito foda Mas ela tá cheio de fogo, ela tá cheio de tesão Querendo se envolver com dois, que é o Danny, que é o Lildão Ela tá cheio de fogo, ela tá cheio de tesão Querendo se envolver com dois, ela quer o Danny, ela quer o Lildão Amassapiracatão, amassapiracatão, amassapiracatão Por dentro do bocetão Amassapiracatão, amassapiracatão, amassapiracatão Por dentro do bocetão Amassapiracatão, amassapiracatão Amassapiracatão, amassapiracatão, amassapiracatão E na onda que tu vai, eu vou e volto na roda E volto na roda DJ Henrique de Ferraz, esse é o DJ GZ O Henrique de Ferraz, te arrebenta e ainda não sente Tá ligado, vem, quer pica, canovinha, só aliente Ela se joga, ela curte a vida, ela só gosta de entorpecente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, vai enlouquecer, paralho Acosta, acosta, acosta a xerequinha Delicadamente, abre as pernas na piroca, vai enlouquecer, paralho E aí GG, eu já tô na onda Vou partir pra zona, DJ GZ tá solteiro Ele não tem mais dona, que isso mulher? Vou partir pra zona, na do DK solteiro Eu não tenho mais dona, que isso mulher? DJ Henrique de Ferraz, o W1 chama Fala assim pra elas, bem no ouvido dela, DJ GZ Ordinário, meu louco de droga Eu, atrás de senhor, só tá louco de droga Eu, atrás de senhor, só tá louco de droga Eu, atrás de senhor E na onda que tu vai, eu vou E volto na onda, 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 onda E volto na onda, 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 onda DJ Henrique de Ferraz, esse é o DJ GZ Muita atenção, hoje é Mandela Hoje é palinho de rua Hoje eu tô sem responsabilidade É a nova geração Doze do Singa, Mandela Só fumaça, subindo as mina Pum no chão, puro no chão Tô de copo na mão, tá de copo na mão No matelão, só fumaça, subindo as mina Pum no chão, puro no chão Pum no chão, puro no chão Pum no chão, puro no chão Salatiel, toca o Mandela Eric Bernardo, toca o Mandela Pum no chão Ela desce com a xereca 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 A nova geração Tá ligado né vagabundo Doze do Singa Mandelão Só fumaça, subi nesbvinas Bum no chão Bum no chão Boinha pastelão Só fumaça, subi nesbvinas Bum no chão Bum no chão Tô de copo na mão, tã de copo na mão No matelão Só fumaça, subi nesbvinas Bum Pum, 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 prorom, pú, jasmena Bum, no chão 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 Zalatiel, toca o Mandela Eric Bernardo, toca o Mandela Bum, no chão Ela, 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 ela Ela desce com a xereca Bum, no chão Ela desce com a xereca Puxou, ela desceu com a xereta Puxou, ela desceu com a xereta Eu tava dormindo, ela me acordou com o bacão Eu tava dormindo, ela me acordou com o bacão A mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Ai Lido, aguarde, aguarde, aguarde Eu tava dormindo, ela me acordou com um boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com um boquete Não para que eu já vou gozar, chupando tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra Essa boca suave, tá dando uma tesão Chupa um pau de cada vez, chupa um pau vai Chupa o piru do dene, depois tu chupa o pau do lindão Chupa o piru do dene, depois tu chupa o pau do lindão Chupa o piru do dene, depois tu chupa o pau do lindão Chupa o piru, bota a boca direito A mamada quando é boa agenta nunca esquece Eu tava dormindo ela me acordou com um boquete Não para quando eu vou gozar Chuba que tá bom demais Chuba essa porra vai vai Engole essa porra vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Essa boca suave, tá dando matezão Chupa um pau de cada vez, chupa um pau, vai, vai Chupa o piru do dene, depois tu chupa o pau do lindão Chupa o piru do dene, depois tu chupa o pau do lindão Xucupi do 10, depois fixo com o pau do letão Xucupi vai pirando, bota a boca direito Xucupi do 10, depois fixo com o pau do muro Xucupi do 10, depois fixo com o pau do muro Xucupi do 10, depois fixo com o pau do muro Caralho, ae, esse mamãe do DjDouglinhas Muito querido por todas, caramba Ae, moleque é brabo, não adianta e não tem como Ae, DJDouglinhas, Hebe India, segura Segura que é mais uma novidade, tá Ae, escuta com carinho, escuta com atenção Que meu mano dou grinhas, tá com a mão de aço A por tranca dela no baile quer se mexer Se sacode moça, quero ver você descer Hoje ela tá com vergonha, mas sabe me provocar A partir de agora ela vai se balançar Agora vai, ixi que puxa Vai jogar na raba, quanto mais tu mexe mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara A por tranca dela no baile quer se mexer Se sacode moça, quero ver você descer Hoje ela tá com vergonha, mas sabe me provocar A partir de agora ela vai se balançar Agora vai, ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu mexe mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara A por tranca dela no baile quer se mexer Se sacode moça, quero ver você descer Hoje ela tá com vergonha, mas sabe me provocar Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogar na raba, quanto mais tu desce mais a tropa te repara